Paçoca, paçoca, olha paçoca, paçoca, quem que é paçoca? Paçoca, paçoca, paçoca Manu, para de vender paçoca, bora brincar Ricardinho, eu não posso, a gente tem que vender paçoca pra comprar o remédio da mamãe Manu, que nada, vender paçoca é muito chato, eu vou ir lá brincar Paçoca, olha paçoca Menina, você quer comprar uma paçoca? Ah, garotinha, me desculpa, mas hoje eu não tenho dinheiro Então tá tudo bem Paçoca, paçoca Moço O que foi, garotinha? Moço, você pode comprar uma paçoca pra ajudar a comprar o remédio da minha mãe? Garotinha, eu vou fazer melhor, pode ficar com suas paçocas que eu vou te dar o dinheiro do remédio da sua mãe Toma aqui, ó Moço, eu não preciso de tanto dinheiro, não é tanto que eu preciso? É claro que precisa, garota, pode ficar com ele e para de trabalhar por hoje Porque no lugar de criança é brincando, tá bom? Pode parar de trabalhar hoje, tchau Obrigada, senhor, por esse dinheiro Manuela, quanto dinheiro? Foi o moço que me deu pra comprar o remédio da mamãe Oi, meninos Olha, mamãe, eu consegui o dinheiro do seu remédio Nossa, meu filho, que bom Não, mamãe, fui eu que consegui Não, mamãe, não foi ela Fui eu que consegui o dinheiro Ela só pegou pra ficar brincando Não, mamãe, fui eu que consegui o dinheiro E eu tenho como provar Pessoal, comente aqui Quem tem um dinheiro pra minha mãe saber? E aí